Música Fala Joey Fala Joey Puta merda, tá muito sol lá fora 34 graus, Joey Nossa senhora Joey, o que você tá fazendo aí? Fazer um loto fácil, Joey, mas... É? Nossa cara é fazer um submarino, né velho? Submarino? Não conhece? Não Você vai conhecer agora Beleza, Joey Vai lá, tô esperando Joey, é muito simples Muito fácil Hã Isso aqui o pessoal faz com... Ingredientes simples, todo mundo tem em casa, velho Ah é? Uma budgie estupidamente gelada E um bom e velho whisky 12 anos Esse drink chama-se submarino? Foi John Lennon que inventou ele enquanto ele acompanhava a música Yellow Submarino Ah boa, John O segredo é esse, Joe Ângulo preciso de 45 graus Hã Foi metade da latinha, Joe Metade da lata Por que metade? Hã Essa quantidade aqui é o suficiente Pra amenizar o atrito do copo menor Carregado com um bom e velho Black Label Adentrando o copo maior Yellow Submarino Essa bebida, Joe Ela tem... Essa é a mágica Essa é foda, Joe O problema? Você vai viciar nela, Joe E esse copo parece que foi feito exclusivamente pra ela, Joe Cabe perfeitamente uma latinha de cerveja aqui Ah é? Caraca, Joe Tem a bondade, meu bom amigo Mas essa bebida tem um efeito colateral, Joe Você fica viciado nela, Joe Yellow Submarino Yellow Submarino, salve Todos os Beatles Tópicos Ah, muito bom Joe Todos os ouvintes e internautas do Capofo do Osama Yellow Submarino Pra vocês Valeu